O amor é bem branca, aliada ao firmamento, nem um roxinal que canta, mas de que és feito sabendo, nem um roxinal que canta, mas de que és feito sabendo, mas de que és feito sabendo, o amor é rio-poento, nem um poema aprendendo, há um cadentro, a alma dentro da voz, é um poema aprendendo, a alma dentro da voz. Meu amor é um para sempre, um de perfeitos por lá, é pomba na minha mão, meu amor a este fado, é pomba na minha mão, meu amor a este fado.